Presidente Gustavo Acerdi, é lógico que a gente não gosta da derrota, mas alguns pontos positivos foram importantes. Você que representou aqui a diretoria botafoguense em Lagiado. O espírito da equipe é melhor em relação ao jogo do Metropolitano. Como é que você analisa essa derrota aqui em Lagiado? É, Rafael, na verdade você tocou num ponto importante. A derrota é muito sentida. A gente sabe que já são duas rodadas, faltam seis para um campeonato relativamente curto. E nós não temos pontuação, nós estamos com zero ponto. Isso é muito duro, é muito sofrido, nós vamos ter que reverter isso já no jogo contra o Jota Malusselli em Curitiba no próximo sábado, para poder voltar a ter chances reais de classificação. Agora, quanto ao espírito do grupo, de fato a gente viu uma mudança muito grande, não só no espírito do grupo, mas muito mais no padrão de jogo. Agora nós temos uma equipe que tem padrão de jogo, que toca a bola, que é técnica, que tecnicamente é muito superior ao time do Lagiadense, mas que infelizmente achou um campo pesado, um campo com muita dificuldade, o Lagiadense teve mais sorte, soube explorar melhor as poucas chances que teve no jogo e venceu. Eu acho que a chave para a nossa volta por cima é, em primeiro lugar, compreender que a gente tem que chutar em gol, que a bola não vai entrar se a gente continuar só tocando, nós precisamos definir antes a jogada. Num campo molhado como esse a gente tem que ter arrematado mais em gol. Lá em Curitiba isso vai ser importante definir mais, tocar um pouco menos a bola. Nosso time é um time de toque, mas nós temos que definir as jogadas. E em segundo lugar, e mais importante que isso, os jogadores têm que ter a compreensão. Os jogadores têm que ter muito claro que eles representam o Botafogo, que o Botafogo precisa desse grupo de atletas, que eles têm que dar uma resposta para o Ivan Baitelo, que faz um belíssimo trabalho, e que eles têm que colocar a alma na ponta da chuteira, como o velho jargão dizia, e buscar três pontos em Curitiba. Nesse momento, lógico que o torcedor vai ficar triste, vai criticar, a diretoria está trabalhando para que esse grupo tenha totais condições. Aí já houve uma melhora, né? O que você pode falar para o torcedor nesse momento de tristeza pós-derroba? Eu acho que em primeiro lugar... Dá para acreditar. É, em primeiro lugar dá para acreditar, nada está perdido. Em segundo lugar, ainda que estivesse perdido, essa diretoria vem fazendo o que é possível ser feito. Nós estamos nos dedicando ao máximo, e fazendo o nosso melhor para pôr em campo um time de profissionais com qualidade para representar bem a camisa do Botafogo. Nós só podemos aceitar as críticas, sim, aceitamos as críticas do torcedor, é claro. Ele fica sentido, como eu estou como torcedor, agora muito sentido, magoado com a derrota. Mas a gente tem que saber observar as coisas de uma maneira bastante serena. Nós montamos o melhor time possível com a condição financeira que a gente tem para a divisão que a gente vai jogar. Esse era o time possível de ser montado. O trabalho está feito. Trouxemos um técnico sério, competente, trabalhador, digno de confiança. Agora, o nosso grupo hoje jogou bem. Infelizmente, melhor no primeiro tempo que o segundo. No segundo nós caímos um pouco porque o Lajardense recuou demais e só bola no vazio, bola no vazio e arremate em gol. Nos faltou um pouco, acho, no segundo tempo de paciência para girar de novo a bola, bater mais em gol, tentar definir com mais calma. Agora o grupo tem que pensar que chegou a hora. A hora é o jogo do Jota Malusselli, a hora é Curitiba. Nós não podemos sequer empatar em Curitiba. Nós precisamos dar uma resposta não só para o torcedor, mas para a comissão técnica que muito trabalha e para essa diretoria. Não por ser uma diretoria, mas por ser atrás dessa diretoria tem seres humanos, torcedores, eu, Rogério, você, toda a nossa comunidade, toda a nossa gente que torce e sofre tanto. Nós vamos buscar os três pontos em Curitiba. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá.